É, qual é o seu nome? Alma. Alma, e de onde? Eu sou do México. Do México? Que legal! E você mora no Brasil ou você veio do México para a imersão? Eu sou morando aqui no Brasil faz cinco anos e me converti em uma empresa brasileira agora, né? Com produtos importados do México. Muito legal, muito legal. Então, vamos pensar o seguinte, vamos trabalhar esse case aqui, trabalhar esse business. Alongamento de unha. Me fala dois públicos diferentes que podem comprar o serviço de alongamento de unha. Acontece que nosso produto é importado. Eu sou distribuidora da marca, de uma marca de alongamento de unhas. E nosso público é manicures e salões de beleza. Tá bom. Então, você vende, você vende para um B2Bzinho, né? Você vende para empresas pequenas ou para manicure? Para as duas. Para as duas. Sim. Tá, legal. Quem que vê mais valor no teu produto? Ou seja, quem consegue ganhar mais? O salão ou a manicure? A manicure. A manicure consegue ganhar mais do que o salão? Sim. É mesmo? Claro. Se você estivesse, espantado, se você soubesse quanto uma manicure consegue faturar com nossos produtos e fazendo só alongamento de unhas. E ela fatura mais do que o salão com esse produto? Sim. Caramba. Bacana. Então, a manicure é o teu público. Qual o ponto de valor? Quais os pontos de valor dela? O que ela valoriza? O resultado, né? Com o cliente. Por que ela valoriza o resultado? Porque se você não tem um bom serviço ou um bom rendimento com seus produtos para o cliente, ela vai desistir de assistir a fazer teu produto. Tá bom. Então, qual é o sentimento que está associado ao resultado? Acho que seria... Reconhecimento, talvez? Não. Segurança. Segurança. Porque a cliente vai voltar. Claro. Legal. Então, tem segurança porque ela garante a receita dela recorrente. Sim. Segurança. Ok. Essa manicure, que outros pontos de valor que ela tem? O que ela valoriza? O lucro. Por que ela valoriza o lucro? Vamos pensar assim, vamos fazer uma distinção aqui. O resultado, o lucro, não são sentimentos. São coisas que vão trazer um sentimento para ela. O sentimento de segurança, por exemplo, que é um valor, né? Segurança. Agora, se ela valoriza lucro, tem a ver com segurança também, ok? Mas quais são os sentimentos? O que ela valoriza? Pega essa manicure na vida dela. Esquece o seu produto. Vamos pensar nessa manicure. O que ela valoriza? O que ela dá valor? Será que ela valoriza status, reconhecimento, economia? O que ela valoriza? O status econômico. Status? Sim. Ela valoriza status? Sim. Tá. O que mais que ela valoriza? Reconhecimento no meio. Reconhecimento. Sim. Reconhecimento. Como é que é a vida dessa mulher? Onde que ela mora? É muito difícil. A vida é difícil? Sim, porque a manicure não está reconhecida dentro de um setor profissional. Entendi. Se ela não está reconhecida, onde há falta, há desejo. Então, ela deseja reconhecimento. Claro. Legal. O que mais que ela... Como é que é a vida dela? Me conta um pouco mais. Ela é casada? Ela é casada. Marido dela trabalha? Trabalha. 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 Pode ser independente ou trabalhar em um salão. Eles dois ganham mais ou menos a mesma coisa? Ela ganha mais? Ela ganha menos? É que quando elas trabalham para um patrão, ganham menor porcentagem. Tá bom. Se eles trabalham por conta própria, é maior o porcentagem. Entendi. Então, se ela trabalha por conta própria, ela ganha mais. Claro. Só que ela tem, ao mesmo tempo, o valor da segurança. Então, ela não quer largar a empresa ou o salão que paga ela regularmente, porque ela não sabe se ela vai conseguir clientes e conseguir sobreviver fora do salão. Faz sentido? Às vezes. Porque tem mulheres que se arriscam a fazer esta mudança. Sim, sim. Ela se arrisca. Mas, dá para falar que aquela que trabalha no salão, ela tem medo de se arriscar? Algumas se arriscam. Vêm sem o medo. Mas, ela tem esse medo? De sair do salão e talvez não dê certo? Sim. Ela tem esse medo? Sim. Entendi. Então, ela tem o valor de segurança e, por isso que muitas delas não arriscam e, ao mesmo tempo, ela tem um valor de reconhecimento, porque ela gostaria de ser reconhecida, porque ela não é reconhecida no setor profissional. Assim mesmo. Existe alguma marca que trabalha o reconhecimento delas? Não. Não? Não. Se não existe, tem uma lacuna aí? Não. É outro, outro, outro setor. Porque o que acontece? Muitas marcas estão enfocadas só em vendas e não em reconhecimento. Isso. Por exemplo, eu estou mais enfocada em reconhecimento que em vendas. O que você faz para reconhecê-las? Empoderou-las. Como? Incentivando a crescer, a tomar cursos e a arriesgar, a cumprir os sonhos. Me fala um pouco da tua vida. Eu sou uma mulher que trabalhou durante muitos anos no área de hoteleria. Tá. Muitos anos, quantos? Não entendi, desculpa. Muitos anos, quantos anos? Oito anos. Tá. Meu marido é diretor de uma empresa multinacional. Tá. Hemos viajado por vários países do mundo. E sempre gostava de trabalhar e de ajudar as pessoas a serem valorizadas. Porque eu tenho uma crença de que se eu consigo ajudar alguém, isso se reverte para mim. Muito boa crença. Excelente. A sua empresa tem um propósito. E o teu propósito é o empoderamento dessas mulheres. Você trabalhando a autoestima delas, o reconhecimento delas. Sim. Eu realmente não faço por vender. Porque esse é o meu foco. O meu foco é ajudar essas mulheres a crescer. E, como é o meu país, muitas mulheres têm feito grandes coisas sendo manicures. Legal. Você está percebendo que você pode ser a referência absoluta das manicures de um país que tem 210 milhões de habitantes, porque não tem ninguém cuidando dessa classe? Sim. Legal. Tenho essa certeza e, sobretudo, tenho um compromisso com Deus. Legal. Excelente. Porque você está trabalhando um valor, que é o reconhecimento. Você tem o valor de família. É a sua família trabalhando pela família dela. E você tem o valor da segurança. Você está transmitindo isso para ela e você tem um produto que transmite segurança. Os três principais valores que essa cliente ideal, esse grupo de pessoas tem, você consegue trabalhar. Sim. Então, você vai criar um movimento. Um movimento de empoderamento da classe das manicures. Posso dar um testemunho de uma das pessoas que está trabalhando comigo? Sim. Quando a gente chegou aqui no Brasil, poucas pessoas conheciam a marca e ninguém me conhecia. Além disso, o português, para mim, era difícil. E entrar em uma cultura que não conhecia, é muito mais difícil. Mas as portas se vão abrindo e as pessoas te vão conhecendo. E ela é uma menina que mora no Rio, mora na comunidade. E o alongamento dela, que trabalhava todos os dias, era de R$ 60. Conheceu nossa marca, tomou cursos conosco, viajou para o México. Com um esforço enorme, vocês sabem que para viajar lá, uma pessoa de comunidade é muito difícil. E mudou sua vida. Ela voltou do México, começou a cobrar os alongamentos a R$ 120,00, o dobro do que cobrava, porque se começou a valorizar. Além disso, ela falou para mim, o próximo ano que vou ir para... Porque nós temos um evento cada ano para o México, para levar pessoas para a profissão, para analisar-se. E ela voltou com o marido. Fizeram os dois um esforço para ir para lá. Eles agora saíram da comunidade, ela tem um salão fora da comunidade, porque ela atendia dentro da comunidade, e muitas vezes não conseguia atender por o problema da comunidade, né? Violência, tudo, e às vezes não conseguia trabalhar. Hoje ela nos dá esse retorno, que acabou de sair da comunidade para trabalhar fora, e que está tendo muito mais clientes. Muito bom! Muito bom!